Uma boa vida é melhor descrita com palavras simples, honra, sabedoria, bravão. As virtudes que cultivamos nos foram concedidas. Elas se tornaram um código, o nosso código. Alguns dizem que nos distanciamos do caminho da virtude. E os deuses enviaram a fera para nos dar a eleição. Eu digo que contratemos um caçador de feras. Não deixe eles fazerem você pensar que isso é só mais um contra. Essa terra nunca viu tal maldade ilumada. Duxerre, o país do vinho e do amor. Exatamente como me lembro.